Tá porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Ela acha que é a última bolacha do pacote Acha que os culachos usando saia e decote Olha pro camarote, vê os maloca fumando um Ela encosta e faz sua parte, joga, joga o bumbum Quando o DJ toca, o baile nunca acaba Som de favelado, festa na quebrada Chama o garçom e manda descer as gafas Nosso bonde é só louco, a loucura nunca acaba Vai falando mal aí da vida dos outros Enquanto nós suma um bodim, bebe um uísque com gelo de coco Louco No baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, faz é polvim Foda-se 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 No baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Foda-se 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 No baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Foda-se Ela acha que é a última bolacha do pacote Acha que é o culacho usando saia e decote Olha pro camarote, vê os maloca fumando um Ela encosta e faz sua parte, joga, joga o bumbum Quando o DJ toca, o baile nunca acaba Som de favelado, festa na quebrada Chama um garçom e manda descer a garrafa Nosso bonde é só louco, a loucura nunca acaba Vai falando mal aí, da vida dos outros Enquanto nós suma um bodim, bebe um uísque com gelo de coco Louco No baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, faz é polvim Foda-se Tô, 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 o baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Foda-se Vai Tô, 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 o baile sem querer saber de nada Eu disse assim, tô nem aí, falou de mim Foda-se A-a-a-a-a-acesse já Que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original